Eu acho que José Sócrates foi objetivamente o melhor Primeiro-Ministro que nós tivemos. Em todos os níveis, José Sócrates implementou medidas que nunca tinham sido feitas até agora. Lembro-me do Simplex, acho que o Simplex, por exemplo, foi uma das medidas que contribuiu para a desblocatorização da toda a administração pública, não só ao nível da mudança, na melhoria dos recursos humanos, mas também dos recursos materiais. Basta ir, por exemplo, a uma instituição pública, umas finanças, segurança social, para ver a diferença entre antes de Sócrates e depois de Sócrates. Há uma diferença brutal. A nível da educação, houve melhorias radicais na educação. As críticas que têm sido feitas ao governo José Sócrates a nível da educação são bastante objetivamente injustas. Por exemplo, o Partido Social-Democrata limita-se a criticar o modelo de ver, por exemplo, da avaliação, mas não diz qual é o modelo alternativo, o modelo que propõe e como propor a fazer. E as únicas medidas que propõem são uma cópia das medidas do Partido Socialista. A nível da justiça também houve grandes mudanças radicais. Eu acho que a justiça está mais chéle, apesar de eu achar que ainda há muitas coisas a fazer na justiça. Essencialmente, por exemplo, no âmbito de alguns processos judiciais, essencialmente a nível do processo civil. Acho que a nível do processo civil deveria haver um encurtamento do processo, diminuir as formalidades que não contribuem muito para a celeridade da justiça. Mas, pronto, estão algumas das medidas que eu considero mais relevantes feitas por José Sócrates. Mas José Sócrates, no geral, foi realmente o melhor primeiro-ministro de sempre. Dia 27 de setembro, voto PS, sem qualquer tipo de dúvida. E gostava que todos votassem PS.